E fala galerinha versus ao misto quente, né? Que é mistura, misto quente com S e não com X. Feito nessa grill aqui, ó. Então esse aqui foi feito na grill. E o outro misto quente raiz que você viu, fiz no forno. Você vê que ela tá sujinha, eu vou limpar ela. Pessoal, olha só. Não fica aquele misto quente raiz, ó. Porque fica mole, o pão fica murcho. Ah, Maurício, mas eu faço o pão na minha grill, né? E ele fica crocante, durinho, tipo a torrada. Fica, mas como você põe o misto quente, que é o queijo e o presunto, o presunto solta água, pessoal. E o queijo também vai soltar o leite. Então ele acaba molhando o pão. Então fica essa coisa assim, ó, mole, tá? Então, esse não é o misto quente raiz, tá? Dá pra comer? Dá. Mas a diferença de você fazer ali na boca do fogo, antigamente, com aquele aparelho que tem lá no meu canal, dá uma olhadinha lá, o verdadeiro misto quente feito na roça. Esse aqui dá pra comer, mas olha só. É uma coisa murcha, tá? Tá?